Me pode ajudar? Qual é a diferença entre o laptop? Qual é essa que não tem touch screen? Essa aqui está para ser mais um. Ou não, essa aqui. O que significa processor? Qual é a parte mais melhor como sapato? Rose ou frio? Abre! Me detende-me! Eu vou detende-me! Qual é a DVD para gravar minha novela PASSION DE MUJER? E o único que eu quero aqui é ter X-ray version Se eu me scanar minha cabeça, eu vou lá cadê? Ok, é speed. O único que eu quero em touch screen. Qualquer DVD. Não tem X-ray. Então, me dá um Rosteclop mais melhor que o sapato. Uau! Impressivo! A melhor computadora, já se tornou ainda melhor.